Olá pessoal, professor Romildo Gabriel. Já aprendeu a divisão de frações? Presta atenção como é fácil, de três maneiras diferentes. Primeiro, você vai manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O 3 vai para cima, o 2 vem para baixo. 4 vezes 3 dá 12 e 5 vezes 2 dá 10. Podemos simplificar em cima e embaixo por 2, ficando com a fração equivalente 6 quintos. Segundo caso, pessoal, vai multiplicar meio pelo extremo. 1 vezes 9 dá 9, 7 vezes 2 dá 14. Terceiro caso, você vai multiplicar os lados de fora pelo lado de fora. 7 vezes 5 dá 35 e lado de dentro pelo lado de dentro, 3 vezes 2 dá 6. Tá aí, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo.